Seja bem-vindo à resolução da questão 13 da playlist de questões sobre probabilidade da Banque BFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 13 da Banque BFC. É uma questão que tem um texto grande, mas a questão é bem tranquila. Um jogo popular realizado em ambientes informais brasileiros é o Porrinha, Porrinha ou Palitinho. E esse texto aqui vai explicar como que funciona o jogo. A Porrinha é um jogo em que se usam pedaços de papel, moedas ou palitos quebrados. Algo pequeno que possa ficar facilmente escondido dentro da mão. Os jogadores devem possuir 3 objetos, geralmente são usados palitos de fósforo ou pequenas pedras. Cada jogador pode escolher nenhum, 1, 2 ou 3 objetos. Essa escolha fica guardada na mão de cada participante e sem revelá-la, as mãos de todos são apresentadas ao grupo. Cada rodada consiste em contar a quantidade total de objetos apresentados por cada jogador. Vence o jogo quem adivinha qual é a quantidade total de objetos escondidos por todos os participantes. TV Escola 2014. Na primeira rodada é vedado o resultado 0 ou lona, como é comumente chamado pelos jogadores. Retirado de Porrinha é quando as possibilidades estão além de dados e moedas. Então, temos aqui um texto e agora sim vem a pergunta. Considere que duas pessoas estão jogando, e aí nós vamos considerar apenas dois jogadores. Todas podem ter suas mãos de 0 a 3. Então, ele já coloca aqui que nas mãos ele pode usar o 0. Então, já está considerando aqui que não é a primeira rodada ou ele está deixando aqui usar o 0. Admitindo que existe independência estatística entre os apostadores, igual probabilidade na escolha de quantos palitos cada jogador opta por mostrar, assinale a alternativa que apresenta a probabilidade do resultado total de palitinhos nas mãos dos jogadores ser maior do que 3 e menor ou igual a 5. Então, primeiro a gente vai construir uma tabela com essas informações, tá? Quais são as possibilidades que nós temos para cada jogador? Eu vou considerar aqui o jogador 1 barra jogador 2. O jogador 1, ele pode colocar 0, 1, 2 ou 3. O jogador 2 também, 0, 1, 2 ou 3. E aí nós vamos procurar o total, o somatório total nessas jogadas, nessas possibilidades. E depois nós vamos ver quantas são a quantidade de jogadas que nós podemos ter com 4 opções, né? Eu tenho de 0 a 3, eu tenho 4 opções. Então, 4 vezes 4, eu vou ter aí 16 resultados. A probabilidade, ela vai ser sempre os eventos favoráveis sobre os eventos possíveis. Os possíveis são 16. Então, eu já sei que são 16. Agora, se o jogador 1 coloca 0 e o jogador 2 coloca 0, o resultado aqui é 0. Se o 1 coloca 0 e o 2 coloca 1, vai ser 1, 2 ou 3, tá? Vou preencher aqui a tabelinha. 1, 2 ou 3. Aqui eu vou ter 2, 3 e 4. 3, 4 e 5. E vou ter aqui 4, 5 e 6. Esses são os resultados possíveis. Note que eu tenho aqui 16 resultados possíveis. E aí, agora a gente vai analisar o seguinte. Eu quero que seja maior que 3, certo? E menor ou igual a 5? Menor ou igual a 5? Igual a 5. Menor que 5, eu vou ter aqui o 4. E eu preciso que seja maior do que 3, tá? Maior do que 3. Então, eu vou ter 4, 4, 4, 5 e 5. Eu tenho 5 resultados de um total de quanto? De um total de 16. Então, eu vou ter aqui 5, 5, 16 avos. Só que eu quero esse resultado em porcentagem. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 100. Multiplicar por 100 e vou ter o meu resultado. 5 vezes 100 dá 500. Então, eu vou substituir aqui por 500. Dá para a gente simplificar. Eu posso pegar o 500 e dividir direto. Já vai me dar a minha porcentagem. 500 dividido por 16. Ou eu posso simplificar. Aqui, pelo menos por 2. Ficaria 250 por 8. Já ficaria mais fácil. E depois fazer. Então, eu vou simplificar. Vai ficar menor aqui o nosso cálculo. Ficaria mais fácil de visualizar. 250 dividido por 8. Nós vamos ter 3 vezes 8, 24. Sobra 1, desce o zero. Aqui vai ficar 1 vezes 8. Dá 8. Sobra 2. Põe uma vírgula, acrescenta um zero. Aqui, 2 vezes 8, 16. Sobra 4. Posso colocar um zero aqui de cara. 5 vezes 8, 40. Resultando aqui em zero. Então, a probabilidade que nós vamos ter vai ser 31,25%. A alternativa correta na questão se encontra aqui na letra D. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL